Música Bendito sejas Deus por esta paz Tão frágil e insegura que ainda temos É dom de teu amor e também fruto Da luta dos irmãos que aqui trazemos Pão e vinho, ó Pai, apresentamos Pela paz e o perdão nós suplicamos Pão e vinho, ó Pai, apresentamos Pela paz e o perdão nós suplicamos Bendito sejas Deus pelo perdão Que dás a nós cobras e mandamentos Trazemos estes bons que consagramos Pão e vinho, ó Pai, apresentamos Pela paz e o perdão nós suplicamos Pão e vinho, ó Pai, apresentamos Pela paz e o perdão nós suplicamos Pela paz e o perdão nós suplicamos Pela paz e o perdão nós suplicamos Pela paz e o perdão nós suplicamos